Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Jajá Spath Vamos ajudar ela Daniel Conhecimento, hein, a moça Olyan Olyan Obrigado. Então é isso aí galera Nossa primeira quest aqui concluída Mapinha aqui A gente tá aqui ó E agora a gente vai ter que começar Fazer as quests E explorar aqui Bom, com o primeiro vídeo aqui Tá ótimo Até o próximo Fui Até agora que você morre Tchau Tchau